8 de março, versículo do dia. Leitura no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. E a palavra diz, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém e graças a Deus. Antes de iniciarmos a meditação e o estudo, peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube. Ativem o sininho, comentem, dê um like, compartilhem. É importante para a nossa evangelização. Siga-nos no Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, Tumblr. Temos novidades para a sua vida. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O salmista fala da vida como um caminho a seguir, no qual os perigos são constantes. A palavra de Deus contém os princípios espirituais que nos ajudarão a evitar tristezas, ciladas e tragédias causadas por decisões e escolhas erradas. Portanto, devemos ter em grande estima a sua sabedoria e seremos fiéis aos seus preceitos em todas as circunstâncias da vida. Preste atenção, a falta de clareza é um dos piores inimigos do bom planejamento. Em certas ocasiões da vida, sentimos necessidade de uma reavaliação ou de um replanejamento. Isso acontece quando nos diplomamos de um curso profissional, quando mudamos de estado civil, quando fomos vítimas de algum acidente, de alguma queda, de alguns resultados ruins e inesperados. Em todos esses casos, boa informação e percepção adequada são coisas essenciais. Quando se trata de boa informação e percepção adequada, a proposta do salmista é clara. Siga a palavra de Deus. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Quanto mais nos alimentamos de Bíblia, mais claros vão ficando para nós os propósitos divinos. Com isso, vai ficando menos difícil entender por quê. Às vezes, é melhor esperar um pouco mais e, assim, perceber o Senhor agindo em nosso favor. Jesus disse que apertado é o caminho que conduz a vida. Mas, por mais apertado que seja, é Ele que conduz a vida. E uma das razões de nos conduzir a vida é a presença de Jesus. A luz do mundo. Jesus é a luz. Jesus é o caminho. Jesus é a luz para o meu caminho. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. É tão frequente nossa falta de apreciação pelas bênçãos de fé e direções da palavra de Deus. Dá para imaginar como é tentar definir o valor de alguém? Clarear os valores de outrem e estabelecer o nosso propósito sem um padrão de verdade? Hã. Imagine o que seria ficar perdido sem um mapa, nenhuma bússola. Lembra como foi acordar num lugar estranho, numa tremenda escuridão, totalmente desorientado, quando criança? Não precisamos nos preocupar com isso agora, não é? A palavra de Deus, tanto a Escritura quanto o Seu Filho, iluminam caminhos escuros e nos mostram o nosso caminho para casa. A palavra foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Obrigado por não me deixar sozinho no tempo da adversidade, nos momentos obscuros da vida. Para encontrar meu caminho. Saiba que Tu és o meu baluá, a minha luz resplandecente. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre, meu Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Receba a luz, receba a vida, receba a esperança com esta palavra de fé. Shalom. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.